Oi, eu sou a Lia, esse é o Aleatória e estamos aqui para mais um vídeo de Glambox. Gente, acabou de chegar. Eu já vim gravar, porque a última caixinha me deixou um pouquinho decepcionada por motivos que estão lá no outro vídeo. Eu estou com expectativas boas para essa daqui, então... Caixinha número 7, gente. Glambox Town. Essa é a edição de novembro, que eu espero que venha cheia de produtos muito legais. Glambox tá o quê? Tá on. Vamos abrir. Opa, veio a maquiagem. Então, vamos aos produtinhos. Eu já vou falar o que é, a data de validade, o preço, tudo certinho de cada produto com vocês. Então, vamos lá. Já gostei mais dessa caixa, sim. Tem alguma coisa nessa caixa que tá muito cheirosa. Eu sempre gosto de receber Natura, é algo que eu uso bastante. É um cheirinho muito agradável. Bom, esse aqui é um hidratante para corpo express, levinho, Natura Soul. A validade dele, mês 6 de 2023. E o preço, R$17,90 no próprio site da Natura, tá? Veio mais um sérum. Nossa, é muito cheiroso. Gente, esse sérum é muito cheiroso. Então, é um sérum facial, sérum ex-qualano, da marca My Minerals. Validade dele, mês 5 de 2024. E o preço deste sérum, da My Minerals. Olha, eu não encontrei ele em muitos lugares, não, tá? Eu encontrei em uma loja só, fora do Enjoei, né? Porque no Enjoei tem um monte de... tem, assim, eu vi dois anúncios vendendo por preços muito discrepantes. Um por R$27,00 e outro por R$42,00. Mais novo eu encontrei em uma loja. A loja é thebarbellsbeauty.com.br E tá saindo por R$62,00. E é ele mesmo, R$62,00. O único lugar onde eu encontrei esse é o produto novo pra vender. Caro, né? Produto de cabelo. Veio aqui uma máscara capilar. Cherry Beauty. Ultra hidratação, brilho e nutrição, força reparadora. Tô precisando mesmo, porque meu cabelo... eu acabei com ele ontem. Além de tá verde, ele tá bem... seco. Mas eu vou tratar. Vou tratar, vou pintar de rosa de novo. Mas é tudo certo. Bem cheirosinho. Tem um cheirinho típico de produto de cabelo. Lembra um pouco de chocolate, sei lá. A validade dela, mês 7 de 2024. E o preço dessa máscara eu encontrei só no site da própria marca, Cherry Beauty. E o valor é R$55,90. Tá prometendo? Tá prometendo. Deve ser boa mesmo, porque é caro. Porque é pouco produto. Mas vou usar já na minha próxima lavagem, porque o cabelo está precisando. Tá detonando. Próximo produto é o Serum Antifreeze. Que promete aqui, ó. Selagem dos frios... dos fios. Proteção térmica e brilho extra. É da MAP Cosméticos. O cheiro é bom, gente. A validade dele, mês 7 de 2023. Esse aqui eu já encontrei um pouquinho mais fácil. O valor dele, no Mercado Livre, R$69,50. E é praticamente o mesmo preço que tá na Glam Shop, que é a lojinha lá da Glambox, né? Que tem lá no site da Glambox. Também tem uma lojinha onde você consegue comprar produtos, né? Tem por R$69,90. Então é uma diferença bem pequenininha aí. E maquiagem, né, gente? Ai, como eu amo receber maquiagem. Podia vir mais, podia vir mais, né? Da na Glambox. Mas, tá bom. Paletinha, gente. Paletinha de sombra nunca é demais. Eu uso tudo que eu tenho. É do Daitina a marca. Do Daitina Beauty. Já ganhei alguma coisa do Daitina e era bem bom, viu? Eu amei a minha paletinha do Daitina. O nome dessa paleta de sombras, cores, é Be Kind Palette. O acabamento da paleta, ele é um pouquinho... deixa a desejar, assim. Ela não tá... tá meio desconjuntada, sabe? Parece meio grosseiro o acabamento. Gente, dá pra ver aí. É bem pigmentada. A validade dessa paletinha é mês 7 de 2024. E o valor dela, gente, simplesmente não existe essa paleta em lugar nenhum. Tô no seu preço. Não existe. Simplesmente não existe esse produto em lugar nenhum, gente. Comenta aí se você recebeu esse produto na sua caixinha, se você conhece, se você sabe onde tem pra vender. Porque eu não achei. Bom, então vamos aos preços, né? Quer dizer, o preço total, o preço de cada um que eu falei, exceto esse aqui, que eu não encontrei em lugar nenhum. Sem preço. R$62,00. R$17,90. R$55,90. R$69,50. E o total, R$205,30 nessa caixinha, mais o valor dessa paletinha aqui que faltou, que eu não encontrei. Bom preço dessa caixinha. Vieram 5 produtos. Eu gostei muito dessa caixinha. Então, assim, tudo que eu fiquei chateada na outra por conta do esmalte vermelho e... Aquela parada toda. Nessa eu fiquei bem feliz. Gostei que veio maquiagem. Eu sempre gosto que venha maquiagem pra experimentar. Já testei tudo aqui. Minha maquiagem já não é nova mais. Já tá testado. Adorei os produtos de cabelo. Porque eu realmente tô precisando. E eu não tinha nenhum de proteção térmica. Muito bom. 5 produtos muito bons, muito úteis. Enfim, Glambox tá on nesse mês de novembro. Sim, a Glambox tá on. Eu amei a minha caixa. E espero que vocês tenham gostado também. Logo vai ter o vídeo aqui de eu fazer essa caixa com o meu cabelo. Enfim. Né? A gente faz merda pra virar conteúdo. Comenta aqui embaixo se você recebeu algum produto igual o meu na sua caixinha. Ou se você recebeu algum produto diferente. Você gostou? Como foi sua caixinha no mês de novembro? Quero te ouvir também. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.